A mudança jurídica também para as partes que já sabem de antemão uma certa previsibilidade qual seria o resultado de uma matéria que chegue até o STJ. Uma ação sobre cirurgia plástica teve o ônus da prova invertido e o médico foi condenado pelo TJ do Distrito Federal e Territórios a pagar indenização por danos morais e estéticos a uma paciente que não gostou dos resultados da cirurgia de redução de mama. A Adma passou por uma cirurgia plástica de redução mamária em outubro de 2009 uma operação que trouxe tanta dor de cabeça que ela decidiu entrar na justiça. Três dias depois do procedimento veio o primeiro sinal de que algo não estava bem uma bolha apareceu no seio direito da servidora pública ela voltou ao médico, mas a situação piorou e a cicatrização ficou defeituosa Além disso, a mulher alega que os seios não foram reduzidos conforme o prometido Todos os dias eu acordo de manhã, tenho que procurar um sutiã para vestir e me deparo com a minha mama, além de grande, o tamanho que não foi o tamanho acordado ainda com essa enorme sequela. Então é uma situação que deixa qualquer mulher com a autoestima baixa. Eu tive medo de uma complicação maior, de um tétano de perder a mama por completo, porque a ferida se tornou grande demais era sair um odor muito, assim, não agradável e a minha primeira sensação foi de evitar que o pior acontecesse Eu cheguei a pensar em risco de morte, porque era a região próxima ao coração A minha, meu medo, eu fiquei apavorada A servidora pública conta que o médico chegou a marcar uma nova cirurgia 35 dias após a primeira Desta vez, seria a reparadora Mas ao procurar outros profissionais ela descobriu que não poderia passar pelo novo procedimento com menos de seis meses da operação anterior O advogado dela explica que o cirurgião chegou a dizer que o que aconteceu foi um processo natural A defesa alegou, com base no laudo que foi produzido que aquela forma de cicatrização não era um erro médico que era uma situação comum A ação postulou danos morais que foi a dor que ela sentiu depois de conviver com aquela mama daquele jeito Dois, dano estético que é a deformação que o corpo dela experimentou depois, que é uma coisa diferente da primeira E a terceira foi o dano material que é a recomposição, a compensação pela perda pelo dinheiro que ela vai gastar para recompor a mama dela A quarta vara cível de Brasília condenou o cirurgião plástico a pagar indenização no valor de 15 mil reais pelos danos estéticos e 10 mil reais por danos morais O juiz considerou que os procedimentos cirúrgicos realizados com fins estéticos devem obrigatoriamente apresentar resultados positivos Isso porque o profissional assume o compromisso de melhorar a aparência do paciente O advogado do cirurgião diz que vai recorrer da decisão e afirma ainda que a ADMA abandonou o tratamento e não fez o pós-operatório indicado Nesse caso específico, a paciente abandonou o pós-operatório O paciente rebelde não compareceu o pós-operatório Se ela tivesse feito regularmente, teria reduzido essa cicatriz queloidiana com cicatriz hipertrófica que ela apresenta Mas certamente poderia ter melhorado o resultado Então ela abandonou o pós-operatório Nós não sabemos porque o médico faz a cirurgia Quem cuida da cirurgia é o paciente O JJ faz um último intervalo e daqui a pouco